Fala galera do canal, eu sou o Rodolfo Dirac. Agora vamos dar continuidade ao nosso curso de Dialog. Hoje nós vamos ver um pouco sobre a caixa Radio List, que é para selecionar algum item de uma lista de itens em que só um desses itens pode ser selecionado. Aqui eu coloquei um mini exemplo, a gente vai simular um cadastro e aqui o usuário vai ter que informar o sexo, ou masculino ou feminino. Como é que funciona a Radio List? A gente vai passar para essa variável aqui que eu chamei de sexo e depois eu vou dar o eco nessa variável, que vai armazenar o sexo do usuário nesse nosso mini sistema de cadastro. Aqui eu coloquei o "-stdout", para a saída direcionada para essa variável aqui. E aqui eu chamo o Radio List com "-radioList". Eu dou um título para esse Radio List. Aqui as dimensões. E aqui eu vou passar as opções. Aqui no caso vai ser esse aqui, esse número vai ser o número da opção. Aqui vai ser um label, uma etiqueta da opção, para informar para o usuário o que é aquela opção. E aqui uma on ou off para indicar que essa opção deve ser marcada assim que a Radio List for exibida. Aqui a mesma coisa. Na segunda opção eu vou passar o número 2, que vai representar o sexo masculino. E ela vai estar off, ou seja, ela vai estar não selecionada. Ok? Vou abrir aqui o nosso terminal. Então, chmod, 777, 777, o nosso código, exemplo.sh. E agora eu utilizo o .barra exemplo.sh para executar o nosso código. Aqui estão as duas opções. O título e as opções, a primeira está selecionada. Ok? E aqui são os números que representam essas opções. Eu posso escolher a opção andando para o lado aqui, para apertar OK e cancel. Para selecionar a opção, eu aperto a barra de espaço. Então aperto a barra de espaço e seleciono a opção 2. Viu que o asterisco foi para cá para essa opção 2. Aqui eu aperto a barra de espaço e selecionei a opção 1. Ok? Eu vou cancelar aqui, porque essa não é a forma que eu prefiro exibir a Radio List. Eu prefiro exibir assim. Eu passo a opção. Deixo a etiqueta vazia. Aqui e aqui. Então o que eu estou fazendo? Eu estou passando a opção aqui. Deixo a etiqueta vazia, ou seja, eu não passo nada. E aqui eu ponho o on e o off para indicar qual dessas aqui vai estar selecionada previamente. Vamos lá no meu terminal. Viu que aqui já sumiu aquele 1 e 2. Eu prefiro deixar assim. Ok? Então aqui eu selecionei Feminino. Vou apertar OK. Aqui ele exibiu para mim o que foi selecionado. Sexo Feminino. Agora vamos selecionar o masculino. Venho aqui e aperto a barra de espaço. Selecionei o masculino. Vou apertar OK. Aqui aparece o masculino. Se eu não selecionar nada e apertar em cancelar, simplesmente nada vai ser exibido aqui. Eu posso também colocar nenhuma opção previamente selecionada, ou seja, os dois estão em off. Venho aqui e vejo que as duas opções não estão selecionadas. E aí eu posso selecioná-las apertando a barra de espaço. Como é Read Your List, apenas uma das opções vai poder ser selecionada por vez. Ok? Então por essa aula é só e até a próxima.